Fala pessoal Olha ali meu Onde eu tava operando aqui ó De dentro do quarto com o drone Onde eu tava operando aqui Ali ó Meu computadorzinho, minhas coisas Aí eu saia do quarto Todos os dias Só que eu tô com o drone Não não, eu tô andando aqui Eu vou pular, eu sou super homem Olha lá, eu vou voar agora E é isso aí pessoal Tô dando rolê com o drone O Avata aqui, DJI Avata É o último que saiu aí E um vento muito forte Mas olha a vista que eu tinha aqui Se você tá chegando agora no canal Eu sou o Sheik Inscreva-se no canal, deixe seu like Todos os dias eu falo sobre bolsa de valores Mercado financeiro E agora eu tô mostrando um pouco aqui Do segundo hotel que eu fiquei Em Punta Cana Fiquei um mês em Punta Cana Operando aí Em Punta Cana, fazendo meu AD Galera que tava de férias Ganhou dinheiro junto comigo Na minha sala Se você ainda não tá na nossa sala Entra aí do www.chiquitradepro.com.br E começa a ganhar dinheiro online Com a gente todos os dias Pra você que não sabe como fazer Olha que linda a imagem Muito lindo, cara Lindo, lindo, lindo mesmo Eu vou dar um giro geral ali pra frente Só um giro aqui no panorama do hotel Que tá ventando bastante Pra vocês verem como que é É maravilhoso Isso aqui é extremo luxo Esse hotel Lopeçã Bávaro Costa Bávaro Isso aqui é muito top Esse hotel Eu saí ali do meu quarto Agora eu vou aqui de baixo Do restaurante ali Do bar Eu vou passar por dentro aqui Dar um giro na piscina No mar Muito top Isso aqui, ó Passar bem pertinho Isso aqui venta muito Tá ventando muito Então o Dani dá uma chacoalhada, né E eu tô Tô indo com cuidado aqui Olha que legal Olha o ambiente Muito bonito, cara Ele é muito bonito esse lugar O mar então nem se fala, né É o combo, né, cara É o combo que eu vejo isso aqui Eu fico imaginando vocês aqui A gente, todo mundo aqui Reunido Vivendo essa vida maravilhosa Que a gente vive De tirar a grana Todo dia do mercado Na paz, né, pessoal Nossa lema é paz Tirar dinheiro na paz Olha que lindo Top, né Ó o moleque jogando uma Uma bolinha Daqui a pouco ele joga no drone, né Ó, passei bem pertinho Nas pessoas ali Esse mar é top Tava ventando bastante E eu resolvi Dar essa volta aí com vocês Esse é o segundo hotel Que eu tô ficando Eu tava ficando no Hard Rock Primeiro Aí eu fiquei mais Dez dias nesse hotel aqui Fiquei dezoito dias no Hard Rock E mais uns quatro dias ali no No outro hotel ali Que eu vou fazer um vídeo também Nos próximos vídeos aí Vocês vão ver ele Ó que legal Aí eu tô dando esse giro Com o drone Levei o drone Pra gente Tirar um pouco mais De imagens Legais Muito top, né pessoal Pessoal Entra lá no site Galera que tava perguntando Do Rota Quando vocês estão Olhando essas imagens Legais aí No novidades No nosso site Tem um pré-cadastro Aí pro Rota Pro nosso treinamento Então Se você quiser se antecipar lá Tem tudo Mais favorável Pra quem tiver lá Tá Eu vou fazer um Mandar pra vocês lá Primeiro também Um link especial lá Tá Com os bônus Tudo certinho Lá Por lá Ó que legal Pessoal Eu vou dando um giro aqui Olha que lugar lindo Cara Isso não é vida Todo mundo merecia Ter uma vida dessa Viver num lugar desse Sem pesar Cara Todo dia que eu tô aqui dentro Aqui desse lugar Eu tô ganhando dinheiro demais Todos os dias ganhando dinheiro Todos os dias Todos os dias No Forex Na B3 Todos os dias Que tem bolsa A gente tá ganhando dinheiro E dar a sala junto com a galera ainda E acompanhando a sala Junto com a galera Olha os bangalôzinhos Que bonito É um lugar assim Prime Esse aqui é um lugar top Tá Esse é um dos lugares Se eu não me engano Eu acho que é o lugar mais top Que tem aqui Em Punta Cana Ó a tiazinha Mostrando o pezinho Um bebê Tem uma área ali na frente Que é uma área pra adultos também Tem uma área pra criança Tô dando um giro geral aqui Olha ali ó Pra criança Tudo bem reservado Bem bonito Dá pra ver pelas imagens É bem bonito Não é aquela coisa É bem top Cara Esse aqui é bem legal Eu fiz os vídeos aí O pessoal tava comentando Gostou e tal Aí eu aproveitei Que eu tô Treinando aqui com o Donny Pra dar uma passeada aqui Aí fica bonito Os videozinhos Olha que legal Quando a gente anda no hotel Tem essa Essas fontes aí Que fica jorrando água O dia inteiro Todo dia Olha que bonito Olha que gostoso Ah é muito gostoso Fiquei nesse bangalô O primeiro bangalô de lá Era o que eu tava Que eu ficava Esse primeiro Tem essa loirinha A loirinha na frente A loirinha tá deitada Pra frente Olha lá Olha que bonita Essa piscina É muito bonita Cara A pedra da piscina É gostosa Pensa no negócio gostoso Olha a borda infinita Muito chique Cara Muito chique mesmo Muito gostoso Muito bonito Ah que legal Muito bonito Isso aqui Eu espero que vocês Curtam aí De verdade Porque Isso aqui é pra você olhar E desejar Tá Pra olhar E imaginar Não tira o pensamento ruim Pensamento Qualquer pensamento Pode te atrapalhar Começa a botar Processar coisa boa Na cabeça Botar coisa boa Coisa positiva Por mais que as coisas Às vezes Não estão tão boas Mas tenta processar Uma coisa positiva Uma coisa grande Uma coisa maior Pra sua vida E corre atrás Fica parado não Corre atrás Não fica vivendo no automático Esperando pelos outros Que se eu estivesse esperando Pelos outros Até hoje Com certeza Eu nunca ia chegar Nem perto Isso aqui E hoje eu consigo Por dia Pagar uma viagem Dessa Por dia Aliás Por dia eu consigo Pagar umas 20 Viagens dessa Aqui Não faz nem Peso pessoal É isso que é difícil Eu não gosto Nem de ostentar O valor grande Eu não gosto De mostrar coisa A gente sempre vai mostrando A coisa normal Porque muita gente Pena no começo No day trade Mas se o cara insistir Fazendo a coisa correta Com certeza Você vai ter resultado A gente sabe Que você fica Ganha Perde mais do que ganha Sabe tudo isso aí Todo mundo é assim No começo Eu já não fiquei tanto assim Porque eu sempre tive medo De perder dinheiro Minha vida sempre foi Mais difícil Então eu Correi atrás logo Do que Dava pra fazer E já fazer certo Eu fui Fui diferente de vocês Eu não fiquei tentando Teimando Querendo tirar algo Na conclusão Sem entender O que eu tava fazendo Eu procurei o caminho melhor Sempre fui assim E sempre tento Passar pra vocês O meu método Que eu sei Que vocês vão ganhar 8, 10 anos Na frente de todo mundo Pra um dia Vocês estarem aqui também Junto com a gente Junto com a gente mesmo Ombro a ombro Vivendo aí Isso aqui Essas maravilhas Tamo junto cara Todo dia eu tava No IAD Viajei Todo dia tava No IAD Com a galera Galera ganhando Dinheiro junto Maior IAD Do mercado financeiro Do mundo Você entra lá Você acompanha Minhas operações Meus métodos Todos Pra plotar Dos pontos Na tela E a gente vai Mencionando Como fazer Executar Tudo aquilo É bem fácil Para as pessoas Seguirem isso aí Olha que legal Olha que imagem Olha essa praia Essa piscina aqui De trás Olha que maravilha Esse lugar é maravilhoso Eu só ficava aqui Maravilhoso Maravilhoso Excepcional esse lugar E não tinha muito brasileiro Cara Nesse lugar aqui A Jockey É bastante brasileira Aqui você não encontrava ninguém Só americano Bastante americano Mexicano Alguns Olha que linda Essa piscina aí É show Cara Essa piscina aqui Foi Foi top demais Só de olhar Assim A gente já sai da operação Ali Termina o dia Olha pra isso aqui Já relaxa Já Muito gostoso Ontem vai ficar ali Uns seis meses Num lugar desse Queria que vocês virasse Todo mundo virasse a chave Logo Pra todo mundo aí Poder Ficar bastante tempo Assim Num lugar desse Junto Imagina que legal A gente operar junto Num lugar desse Tem bastante treino Meu que ganha bastante dinheiro Começaram devagarzinho E hoje estão Bem consistente Se chamar Os caras não ganham Eles vão E um dia A gente vai Fazer uma dessa Tá todo mundo operando Assim gostoso Olhando um marzão desse Olha o Pirata do Caribe Lá Detalhe Esse aqui é o mar Do Pirata do Caribe Mar do Caribe Mesmo Essa aqui é a Costa Bávaro É o Bávaro Punta Cana é mais pra cima Esse aqui é o Bávaro Eu fiquei em três cidades Três hotéis diferentes Nessa viagem Trinta dias aí Quase trinta dias Direto Maravilhoso isso aqui Tô com Tô firme aqui Pra chegar arregaçando o ano E todo mundo ganhar dinheiro Junto com a gente Isso é top pra todo mundo Fazer uma renda extra Top aqui na bolsa De todos os lados Tá Vou Buscar um jeito Pra vocês ganharem dinheiro Também Em dólar Vou ajudar vocês De todas as formas possíveis Pra gente fazer esse ano Um ano maravilhoso Olha que lindo É isso aí pessoal Tamo junto Espero que vocês gostem Deixa o like Um abraço pra todo mundo Um ano maravilhoso Tchau 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 Tchau